Vem, vamos! Zack, espere! Tô dizendo que tá tudo sob controle. Vê se aceita uma ajuda, cara. Sei que você é um super-herói, Dalma, mas nem sempre pode fazer tudo sozinho. Só proteja a saída. E a mim, enquanto eu monto esse fósforo branco. Não quero que a Mary saia daqui. Você vai fritar ela com suas próprias bombas? A qualquer momento o sol vai nascer. Ela vai ficar presa aqui. Essa é a nossa chance, cara. Ah, é um bom plano. Vamos nessa. É que se vê eles enquanto eles estão andando por essa merda de água? Exploda o rabo deles! Por que você faria isso? Por que você me vai achar carinha? O sol está quase assim. Logo, você verá o quanto eu amo você. Quando eu quero te proteger. Cuide da saída, Cole. Não quero ver quem não está saindo daqui. Ei, pode comer essa, cara. E aí, pode comer essa, cara. E aí, pode comer essa, cara.